O que devemos ter é a capacidade de recuperar os homens, entrando nos seus mundos mentais, pois todos nós somos úteis para o desenvolvimento da nossa terra. Enfim, a mim guinense, a boi guinense, a nós turi guinense, filhos de guinense, não une, não ama e não pensa no trabalho na terra. Cabrales Camorim, cabrales sana na terra. E faça 20 anos que na vida, banha teira na área da mulher, mesmo difícil assim a outra viver, e que a fascina nunca nos desanima. Não tem fé e certeza de como a nossa terra na minha glória, que nós forçamos o amor, contribuição, cobrindo na minha glória. Se a nós quis ver a razão, não tem motivação, não usa corção para cumprir no chão. Que... Que... Que não prega a mostrar esse passo, não sei que não abraça e cabral, e momento de espera a revelação, vai escorrer você. No Camuri, 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 No Camuri. Ainda, liga tarde, Bacumpo terá de cabra, Juventura está com força, Sempre unido, Bacumpo este homem de quem é. Que triste e lamentável situações e nós jovens, Até que os 20 anos eu não te atendo em nenhum emprego, Não paro assim até na bancada sem ocupação, Eu te esqueci de como é jovem e força motor, Manga de colegas, estou focada hoje no binho, E chega a hora de não mostrar não ser capaz, Não mostra amor à patria, não põe tudo na prática, Não tende a fazer esperança, como não existe um mudança. Se a nós quer esperança de chão, Não tem motivação, Não usa corção para cumprir o chão, Que? Que não prega meus stories, Não siga abraza cabral, E momentos para revelação, Para expor você. Nocamuri, Nokamuri, Nocamuri, Nocamuri, Nocamuri Não, na com pouquinhoente E coitado, minha terra pequena e não sabe e não sente Não é luta para afirmar, o filho está indo a repetir Tinha fé de mim O mundo juntamos, não foi assim que a terra avança Que a nossa cidade deixou a rir para trás O futuro de nossa terra está na mão da juventude Está na hora de nos mostrar como não pode Não luta para afirmar, o filho está indo a repetir Não luta para afirmar, o filho está indo a repetir Se eu não esqueço, eu não sei o que não tem motivação Não sei o que a corção para afirmar, o filho está indo a repetir Não luta para afirmar, o filho está indo a repetir Não luta para afirmar, o filho está indo a repetir O filho está indo a repetir O filho está indo a repetir Não luta para afirmar, o filho está indo a repetir